Olá, pessoal, eu sou a Fernanda e hoje eu vou conversar com vocês sobre os objetos de referência. Então, o que a gente vai combinar? Eu estou usando, junto com a minha imagem, uma apresentação em PowerPoint. Tudo que estiver representado, escrito ali, eu vou fazer a leitura, tá certo? Então, agora estou começando que está escrito objetos de referência. Então, o que são os objetos de referência? Eles têm significados associados, eles servem para comunicar diversas situações, eles têm a função de substituir a palavra, eles podem representar pessoas, objetos, lugares, atividades ou conceitos. E eles têm a função de antecipação, que é fundamental para qualquer criança com surdocegueira. Por que, então, usar os objetos de referência? Eles ajudam a lembrar as coisas, eles ajudam a entender melhor as coisas, comunicar-se com outras pessoas, dar à criança sem linguagem uma oportunidade de expressar seus desejos ativamente. Então, a gente está falando de crianças que ainda não têm um bom desenvolvimento comunicacional. Então, os objetos de referência, eles surgem como esse primeiro passo para que a criança comece a desenvolver a sua comunicação. O que esses objetos podem representar, que é fundamental a gente pensar? Eles são qualificadores de ações, eles representam pessoas, horários, atividades e lugares. Então, eles têm principalmente essas cinco funções, certo? E são as principais coisas que uma criança precisa ter no começo do seu desenvolvimento. A questão de escolher os objetos, como se faz essa escolha, como se faz essa organização, ela vai partir de alguns princípios. O primeiro, o objeto, ele tem que ter um significado daquela ação. Então, por exemplo, eu não posso escolher o momento de dormir, né? Vamos pensar, ah, quero informar a criança que está no momento de dormir. Eu não posso escolher um brinquedo, né? Porque não faz sentido, ela não dorme com um brinquedo. A menos que seja um ursinho que ela tenha o hábito de dormir com ele. Mas para cada ação, eu preciso escolher um objeto que tenha significado para a criança, não para o adulto. Isso é fundamental. Não é o adulto que vai compreender o que está acontecendo. É a criança. Então, a gente vai pensar num exemplo para uma situação. Como que a gente poderia dar, né, essa organização, esse objeto, referente a uma situação específica. Vamos pensar na atividade de beber água. Para a atividade de beber água, eu poderia ter várias escolhas, né? Eu poderia ter uma garrafa, eu poderia ter uma mamadeira, no caso de uma criança pequena, ou eu poderia ter um copo. Então, pensando nessas possibilidades, a gente vai pegar a opção do copo, que é uma opção para uma criança um pouquinho já maior, tá? Então, o primeiro passo seria utilizar o copo que a criança bebe, né? Então, no caso, eu peguei este copo aqui para representar. Então, seria este copo que a criança bebe. Primeiro, eu vou fazer, ela vai tocar no copo, a gente vai fazer o sinal de água, a gente vai até a torneira ou até a garrafa, né? Vai pegar a água, ela vai tomar. Essa ação vai sendo repetida por várias vezes, tá? Não digo várias vezes no mesmo dia, repetidamente, uma após a outra. Mas a gente faz hoje, de manhã, hoje à tarde, hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã de tarde. Cada vez que a criança for tomar água, este copo, sinal, né? Ofereço o copo, faço o sinal e vou fazer a ação, tá? O segundo passo seria a gente pegar este copo aqui, que não vai mais ser usado para a atividade, e colar ele em alguma coisa. No caso aqui, eu tenho um pedacinho de madeira. Eu colo ele, deixo ele fixo aqui. E quando eu for apresentar para a criança, ela vai tocar neste copo, porém, ela vai pegar outro copo para ir tomar água, tá? Então, ela vai começar a generalizar que este copo aqui sozinho, que eu uso para tomar água, é a mesma coisa que este copo colado nesta madeira aqui. Isso seria o segundo passo. O terceiro passo, que eu não vou fazer para não estragar o meu copo, mas eu iria cortar este copo aqui na metade, iria colar a metade deste copo aqui também. Então, vejam que é uma outra representação. Aqui eu tenho ele em 3D, tridimensional, bidimensional, e quando eu recorto uma parte, eu passei para um nível de generalização muito maior. Então, vejam que é todo um processo. Não quer dizer que eu vou estar com este copo aqui num dia, aqui no outro e cortado no outro. É todo um processo. O quarto passo, eu iria pegar este copo, colocar numa folha, e fazer o contorno deste copo junto com a criança. Faço com ela, tá? No quarto passo, eu apresento para ela este desenho pronto. No caso de uma criança que tem resíduo visual, eu faço somente com o contorno. No caso de uma criança que não enxergue, que precisa do tato, eu apresento este aqui, que é com lã. Então, ela vai sentir a representação. No último passo, então, eu vou dar esta representação escrita. Eu vou ter lá ou em tinta, se a criança consiga enxergar, ou em braille. Então, é todo um processo que essa criança vai estar passando. A gente também tem o objeto de referência pessoal. No meu caso, eu uso o relógio. Então, o meu relógio, ele está sempre no meu pulso. Toda vez que eu vou me aproximar de uma criança, eu pego a mãozinha dela e ela toca aqui. Quando ela toca aqui, ela vai reconhecer que este objeto pertence a mim e que eu sou eu. Então, eu não posso me aproximar dessa criança sem ter este objeto. Isso é fundamental. Mas eu também tenho que cuidar qual é o objeto. Este relógio não vai machucar a criança. Então, é possível de ser usado. Eu sempre tenho este relógio. Também podemos usar. Então, a gente tem que pensar qual é o objeto. A gente tem que pensar algo que seja nosso, que nos componha. Quando a gente vai fazendo esse processo, eu vou tocando aqui, vou fazendo o sinal. Então, eu vou fazendo todo um processo que eu vou do símbolo para o sinal. Eu não vou dar para a criança o objeto um dia e no outro dia querer que ela saiba o sinal. É todo o processo. Ele pode levar um mês, dois meses, um ano, dois anos. Tudo vai depender do desenvolvimento da criança e da possibilidade que você tem de oferecer isso com ela. Para um próximo vídeo, mas eu já vou dar a deixa hoje, a gente vai trabalhar com a caixa de antecipação dos objetos de referência e com o calendário, que são os lugares onde esses objetos são colocados. Está certo? Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau! 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 Tchau!